Música Oi gente, estou aqui para começar finalmente nossos vídeos e esse é o nosso primeiro episódio com várias dicas da Laíla. Então vamos lá, que tal usar uma peça de roupa? Tipo, esse vestido durante toda a semana sem repetir nenhum look. Tudo bem, é claro que eu não vou usar a mesma peça durante toda a semana sem lavar, né? Mas é o seguinte, eu vou mostrar ideias e dicas para vocês reinventarem o guarda-roupa, principalmente em tempos de crise, que não está fácil para ninguém, né? Então é assim, você deve estar se perguntando, como usar um vestido, uma peça única, sete vezes? Vou contar tudo para vocês. Cada hora uma dica mais legal para vocês aproveitarem o guarda-roupa. Música Para o primeiro look, eu usei um cinto para marcar a cintura, óculos de sol e sandália com salto bloco, de madeira, confortável, para produção leve, para o dia a dia. Segundo look, esfriou? Vai sair do trabalho e encontrar os amigos? Leve no carro aquela jaquetinha de couro, uma sandália ou um sapato mais elaborado, uma carteira e pronto. Você reinventou o look e ficou ainda mais linda. Look 3 Vestido ou saia? É possível transformar o vestido em saia? Isso mesmo! Neste caso, apostei na camisa jeans amarrada na altura do recorte do vestido e transformei completamente a peça. Look Noite Para a noite, escolhi um look mais sério e sofisticado, optando por um blazer, carteira e sandália em tons nudes. Uma coisa assim, mais chiquezinha. Look 5 Ladylike Para o estilo Ladylike, usei cores super femininas para complementar o look. Apostei na bolsa rosa pink, no escarpão vermelho e em um colar pesado para dar um up na produção. Look 6 Borro Style Nada pode representar mais o estilo borro do que as franjas, por isso escolhi este colete. E para complementar, usei botas, óculos redondos, colar com laço envelhecido e uma bolsa com caixas. Look 7 Mix de estampas Mais uma vez, transformei o vestido em saia. Isso mesmo! Mas agora, combinado com uma camisa num tom floral, embora de cores diferentes. As estampas conversam entre si nos mesmos tons. A gola bebê com pérolas trouxe sofisticação e delicadeza. E para prender a camisa, usei um cinto largo e também abaixei o decote para não dar volume. E aí, gente, gostaram do vídeo? Aprovado? Então façam esse exercício em casa, otimizem o guarda-roupa de vocês, tá? Beijos, até o próximo episódio!